E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia que hoje, peça o seu like, que você se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também. Tem notícia aí pra confortar o coração do torcedor do Palmeiras que estava preocupado e eu vou explicar o porquê, belezinha? Só lembrando gente, que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Quer ficar sempre bem informado? Quer saber tudo o que vai acontecer nessa final, tanto o jogo da ida quanto o jogo da volta? Baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você baixar. Lembrando que é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS e você ainda pode assistir a boom, desliga ao vivo e de graça. Belezinha? Já pedi o like de vocês aí, tudo certinho. Vamos para as informações do Palmeiras, tem muita coisa pra gente falar. Queria começar falando sobre o juiz que vai apitar a final entre Palmeiras e São Paulo, a final no Allianz Parque, que vai ser domingo, às 16 horas. Vai ser o Klaus, né? Vai ser o Klaus. Com tantos árbitros pra se escolherem, escolheram o Klaus. Deixe sua opinião aqui sobre o Klaus. Tomara que seja um jogo justo. Como eu falei, eu não quero nem que o Palmeiras perca nem ganhe no apito. A gente tem que ser justos. Nós temos que ganhar na bola, que o melhor vença. E é isso que eu sempre vou falar aqui no canal, independente do adversário. Quero saber sua opinião sobre isso. Lembrando também que teremos uma maratona em abril. Gente, quatro campeonatos em abril. A final do Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Que mês lotado, né? Quantos jogos teremos? Quantos jogos importantes? E vai ter muito conteúdo aqui no canal pra vocês, vocês já sabem. Pegamos um adversário... Eu não ia falar... Eu não vou falar um adversário difícil. Lógico que não. Mas um campo muito difícil é o Juazeiros. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Esqueci de anotar. Mas é algo do tipo. E é um campo... Eu tava vendo aqui as fotos, inclusive. Falei, putz, será que dá pra estar indo até lá? Mas provavelmente não vou conseguir ir, porque o preço da passagem tá bem cara. Mas o Palmeiras pegou um adversário que o campo é... Cara, é aquele campo que você que tá me assistindo aqui joga no final de semana aí com seus amigos, né? Aquele tipo... Aquele jogo realmente... Aquela pelada de bairro mesmo. Aquela várzea, né? Então, tipo, o campo é dessa forma. Tomara que não aconteça nenhuma parmeirada, que o Palmeiras consiga vencer a decisão. O segundo jogo vai ser lá na casa dos caras, né? Juazeirense. Eu lembrei aqui, ó. Anotei aqui sim. Juazeirense, tá? Estádio do Juazeirense. Então, tomara que o Palmeiras passe. Mesmo com a situação precária do campo lá, que o Palmeiras faça um bom resultado em casa. E assim consiga vencer o jogo lá. Vou trazer a notícia aqui pra confortar o coração de vocês. Antes, mais uma informação. Hoje à tarde, a torcida de São Paulo estava revoltada nas redes sociais. Por quê? Eles ficaram sabendo que provavelmente não teria metrô pra torcida de São Paulo ir embora após o jogo. Essa decisão mudou, porque às 6 horas da tarde, mais ou menos, saiu a notícia que vão ceder e vai ter metrô, sim, pro pessoal, que vai ao Morumbi na quarta-feira, às 9h40 da noite e vai poder voltar pra casa. Parece que o metrô vai funcionar até 1h30 da manhã. Só acho engraçado, e eu cheguei a comentar isso bem brevemente no vídeo da tarde, quando eu falei pra vocês sobre a decisão aí do Campeonato Paulista, a decisão final do Campeonato Paulista. Eu comentei e falei, eles estão preocupados, né, pra não jogarem no sábado. E o próprio presidente esqueceu de questionar o horário. 9h40? Eu não vou pro jogo no Morumbi, vou assistir da minha casa, mas o jogo vai acabar praticamente meia-noite. É um horário que eu costumo estar dormindo, né, durmo junto com as galinhas mesmo, eu durmo cedo pra caramba. Então é um jogo que eu fico assim, se o jogo não for interessante, eu realmente fico pescando. Imagina pro torcedor que vai sair, ir até o estádio, provavelmente muitos moram no interior, porque não é todo mundo que mora ali em São Paulo, perto, então tem tudo isso. Eles brigaram pra que o jogo não acontecesse no sábado, brigaram com Deus e todo mundo, né. Agora vai, se não tivessem liberado, inclusive, o metrô pra eles, teriam que reclamar com o regulamento, né. O metrô funciona até meia-noite, teriam que reclamar com o regulamento em São Paulo. Mas conseguiram aí pra que o metrô funcionasse até uma e meia da manhã. Mas o que eu quero dizer com isso é que questionaram tanto o jogo não ser no Allianz no sábado, não podia de jeito nenhum, né, por meio de tudo, não poderia esse jogo acontecer no sábado. E esqueceram de questionar o horário. Inclusive, ainda sobre o horário, eu queria deixar algo aqui pra gente se pensar. Porque eu, inclusive, comentei muito isso no canal, que eu não via a hora de acabar o monopólio com a Globo. Porque eu achei que era a Globo que mandava nos horários por conta de novela. Quantas vezes a gente teve que assistir o jogo? 9h45 da noite. Mas a Globo não está mais no comando. A Globo não está passando os jogos mais. E por que que continuam os jogos tão tarde assim? É uma pergunta, né, uma pergunta que eu gostaria, inclusive, de saber a resposta. E mudou, saímos, né, praticamente do monopólio da Globo. E hoje vai ser transmitido pra a Record estar passando. Tem o campeonato, tem o YouTube oficial do Paulistão. Enfim, tem a Premiere, tantos outros lugares que podem estar mostrando esse jogo, sediando o jogo. E por que 9h40 da noite? Por que? Se o monopólio, o problema, eu sempre achei que o problema era a Globo, por que 9h40 da noite? Né, uma pergunta realmente pra ser questionada aí. Mais uma, eu falei pra vocês que eu tinha uma notícia pra confortar o coração do torcedor do Palmeiras. Saiu nessa tarde que provavelmente não teríamos Gol Norte disponível para o jogo entre Palmeiras e São Paulo na Allianz Parque. Teriam liberado, a W Torre teria liberado o estádio, mas não cederia a parte do Gol Norte porque estariam montando já o palco. A informação de agora, de noite, comecinho da noite, é que o Palmeiras estuda pelo menos parte da liberação do Gol Norte, até mesmo tudo. Vai depender de um anúncio oficial do Palmeiras, até porque o Avante também ainda não postou valores, nem horário, desculpa, não postou valores, nem postou a pré-venda quando vai ser. Então estamos esperando, aguardando pra ver se realmente o Gol Norte não vai estar disponível. Mas posso confortar o coração de vocês aí pra dizer que o Palmeiras está brigando, a presidente está brigando, conversando com a W Torre pra que a gente tenha pelo menos parte do Gol Norte, já que é um setor que fica a torcida organizada, que é o setor mais barato do estádio, né, e que vai fazer falta, cara. E o torcedor do Palmeiras, quando ficou sabendo que não teria o Gol Norte, já até pensaram a possibilidade de tirar o jogo do Allianz. Mas mesmo sem o Gol Norte, gente, eu prefiro estar ali no Allianz, porque é a nossa casa, estão acostumados já com o gramado, a gente vai fazer barulho independente de não ter o Gol Norte, a gente sabe que cai o número de torcedores, né, se não tiver o Gol Norte, provavelmente vai ter o quê? No máximo uns 32 mil torcedores. Provavelmente vai ser casa lotada, caso liberem o Gol Norte, mas com o Gol Norte, sem o Gol Norte, estaremos lá pra torcer pelo Palmeiras fazer barulho e botar pressão em cima do São Paulo, porque o que eles mais temiam vão acontecer, que é o Palmeiras jogar no seu campo no Allianz Parque. Eu sei muito bem que a marra deles e a argumentação deles é porque o Palmeiras tinha a possibilidade de não jogar no Allianz Parque. Então eles pensaram, opa, o Palmeiras pode jogar em outro campo e isso beneficiaria o São Paulo. Eu tenho certeza que é isso, gente. Se o Palmeiras não tivesse problema nenhum com a W Torre, se o Palmeiras pudesse jogar no Allianz Parque, tanto sábado quanto domingo, eles cederiam. Eles jogariam no sábado, eu tenho absoluta certeza. Só mais uma coisa, torcedor do São Paulo, eu sempre deixei muito claro aqui, eu não preciso ser, eu não preciso ficar aqui, eu posso ser clubista, na verdade, não preciso ficar aqui babando ovo de outros clubes, porque eu falo do Palmeiras, eu visto a cor verde e me interessa apenas sentir o apoio. E eu quero saber de comentários positivos da torcida do Palmeiras, só que eu sempre fui muito justa e eu falei que a culpa, inclusive, não era do São Paulo. E não era do São Paulo, do Palmeiras, provavelmente, ter que jogar uma final aí que não seja no seu estado. A culpa não era do São Paulo, deixei isso muito claro, fui muito justa ao falar sobre isso. Só que tem torcedor do São Paulo tirando onda aqui, falando que o estádio não é do Palmeiras, que a gente tem que pedir autorização para o David Torres, David Torres, para jogar. Afinal, qualquer jogo que tenha show, né, qualquer jogo que vai ter e tenha um show no mesmo dia ou dois dias depois, o Palmeiras tem que pedir autorização, segundo eles, e que o estádio, desse jeito, não é do Palmeiras. Não, é do Palmeiras. O terreno é do Palmeiras. O Allianz Parque apenas foi reestruturado, virou uma arena moderna, né? Sempre lá, lá sempre foi o estádio do Palmeiras, o antigo Palestra Itália. Então, eu te faço a pergunta, torcedor do São Paulo, que é clubista, cego pra caralho, pra caralho mesmo, aquele torcedor chato, clubista, você tem um carro, você tá pagando ele, né? Você financiou teu carro, então quer dizer que o carro não é teu? O carro não é seu? Você tem uma casa, você comprou uma casa, você tá financiando ela há 30 anos, durante 30 anos ela não é sua? Só vai ser sua depois que você finalizar e terminar de pagar? Fica a pergunta pra você, deixa o clubismo de lado e me responda aqui. Quem não tem estádio que eu sei é Flamengo, né, Corinthians ganhou o estádio, mas o Palmeiras tem estádio. O estádio é do Palmeiras, compramos com o nosso dinheiro. Dinheiro do Palmeiras. O estádio sempre esteve ali, sempre... O Palmeiras sempre foi dono, tá? Então, responda a minha pergunta aí, tamo junto, vejo vocês pra mais informações do Palmeiras amanhã. Até mais e avante, palestra!